Música Ela mistura com a meia lua, as coisas e os gols crescem e variam, conseguem variar Eu sou de ir à frente, né? Distribui o jogo de frente Vários tipos de cabeçada Aumenta o número do jogo pra caralho E ela fala concreto É porque o negócio arrumou o jogo na meia lua, né? Olha aí Na meia lua, fica na meia lua, meia lua olhando o jogo roubado Música Bora, bora! Música Música Calcairei minha lua o tempo todo Fique a cabeça, dá pra sair pra fora, pra variar Quando a gente tenta caçar pras costas Cria uma relação E já é uma ideia Música 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 Ele, 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 ele!